Em abril de 1964, uma aeronave não identificada supostamente pousou e depois subiu e sumiu. O nosso programa mostrou em primeira mão a história do xerife Lone Zamora, que viu uma nave com formato de ovo. São exatamente aqueles arbustos que estão ali. A nave estava bem no meio dos dois. Então comecei a descer para ver o que é, e aí ouvi uma explosão lá de baixo, e vi o fogo. Aí comecei a correr para trás da minha patrulha para me proteger, e gradualmente ele subiu uns 6, 9 metros, e ficou parado por lá um instante, e aí decolou. Quase instantaneamente, Socorro virou o centro da atenção da imprensa. Mas, com exceção de poucos quadros deste filme, todo o material fotográfico tirado por agências de notícias e curiosos foi confiscado pelo governo. Mas nosso programa foi recentemente contactado por uma mulher do sul da Califórnia, que conseguiu, de alguma maneira, enganar as autoridades. Bem, eu estava sentada em casa uma noite, o programa de vocês começou a contar uma história sobre Socorro Novo México. Eu levantei na hora. Ah, meu Deus, não posso acreditar. Eu estava lá. Eu tenho filmes caseiros sobre isso. Em abril de 1964, sua família estava passando férias no Novo México. Esse filme caseiro raro foi feito no local do avistamento de Zamora, e mostra as consequências do pouso e decolagem do óvido. Eu me lembro que nós paramos num posto de gasolina e que conversamos com um xerife. E ele contou que havia estado no deserto e viu o pouso de um óvido. Meu pai ficou muito admirado e muito interessado. Por isso seguimos o xerife até o lugar em que tudo aconteceu. O local do encontro com o OVNI era como Lone Zamora sempre descreveu. Eu saí do carro, andei um pouco e vi claramente o que parecia ser um tripé que havia queimado o chão, como se uma nave tivesse pousado. E se podia ver claramente as marcas do pouso no chão. Tinha um arbusto todo chamoscado e queimado. Embora de curta duração, esse filme é significante porque não só valida a história de Zamora, como também promessa uma documentação importante para os ucologistas que continuam estudando o caso de socorro. Ficamos meio quietos quando voltamos para o carro e eu disse, papai, aquilo foi incrível. Todos nós ficamos afetados. Foi uma coisa impressionante de se ver. Todos nós acreditamos no que o xerife nos contou. Não havia dúvidas quanto a isso.